O preço das casas subiu mais de 50% desde 2018. Só nesta escola, 600 alunos ficaram sem alas. Ai, falta-me uma creche para os miúdos. Já pago tantas contas, tenho dois empregos. Eu quero é que isto acabe. Nós temos que fazer face às circunstâncias com que estamos confrontados. O leite acabou, pego no carrinho, mas chego ao supermercado. Que horror, está tudo inflacionado. O quê? Oito euros por litro de azeite? Queria uma casinha, mas com estas rendas fico nos pais muitos anos. Que horror, estão a estragar-me os planos. Isto não é um de zero, isto é um de fico com a ponta a zero. Nunca há transportes à hora certa. Fui à urgência, não estava aberta. Mas é uma operatura esporta. E na escola há greves. Oh mãe, isto diz que hoje vai fechar. Oh Zépa, larga o teu irmão, se eu vos volto a ver os dois engafinhados, eu nem sei que eu vou aí. Ah, falta-me uma creche para os miúdos, já pago muitas contas, tenho dois empregos. De tarde setora, de manhã doméstica, eu quero é que isto acabe. Quero deixar uma mensagem de esperança. Abrandamento da economia, taxas de juros elevadas durante o ano de 2024, incerteza geopolítica. E por isso nós temos um contexto externo que durante o ano de 2024 vai ser marcadamente negativo para a economia portuguesa. Abrandamento da economia, taxas de juros elevadas durante o ano de 2024, incerteza geopolítica.